Brincando com as tintas e pintando florzinhas Bom, eu fiz aquele arranjo ali com as rosas e ensinei as minhas alunas a pintar essas florzinhas Miosotes, pode ser margaridinhas E eu vou dar um zoom aqui e fazer essa pintura no meu pratinho Com o pincel 421 eu marco o centro da florzinha e eu venho puxando de fora pra dentro Olha que legal, você pode treinar aí muitas vezes Eu estou usando tintas cor fix, branco e azul marinho E o pincel número 6 da Condor Faça o miolinho se você acha que é melhor e venha trazendo Nesse caso aqui eu estou fazendo 5 pétalas Esse modelo aqui, olha, ela fica de ladinho, um outro perfil para florzinha Então eu faço uma pincelada mais estreita, né? Aqui eu coloquei um pouco do amarelo Faço o miolinho, a pétala do centro e as do lado E assim eu vou brincando no meu pratinho e vou trazendo toda a alegria de fazer uma pintura Vou distraindo a minha mente, acalmando o meu coração E treinando para fazer florzinhas nos meus projetos E olha que legal, você pode fazer elas também arredondada Então vai colocar a tinta ali e vai fazer a parte arredondada Olha, coloque a tinta, puxe e faça a parte de fora mais arredondada E isso é prática, então faça bastante aí que eu quero ver depois Agora eu quero saber se você gostou dessas florzinhas e se você vai fazer esse treino Essa aula faz parte do curso de pintura de rosas Que eu passei para as minhas alunas e resolvi trazer essa parte aqui Para você também brincar com as tintas e pincéis e treinar os seus projetos Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo E seja a luz por onde passar